Em uma empresa, 16 máquinas iguais, funcionando simultaneamente, produziam, em 8 horas diárias de trabalho, 6 mil unidades de certa peça. Por razões mercadológicas, a jornada de trabalho diária foi reduzida para 6 horas. E a empresa passou a utilizar apenas 8 das mesmas máquinas. Nessas condições, o número de unidades dessa peça produzida diariamente passou a ser o número de unidades. Opa! Probleminha, deu a máquina, deu a hora, deu 6 mil unidades, no final que é a unidade, porque deu máquina e hora depois. Então, esse problema é de quê, galera? Regra de 3 composta. Todo probleminha que dá as grandezas e pede 1 é de regra de 3 composta. Show? Interpretei. Agora, como é que eu vou saber o que resolver? Técnica R. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar da maneira correta que a gente ensina. E aí, vem o quê? Cara, regra de 3 composta, eu uso o método... Do pergunta e inverte, ó. Pergunta e inverte. É o método do pergunta e inverte. Show de bola? Agora que eu sei o método pergunta e inverte, eu sei disso, eu vou partir para resolver. Primeira informação, 16... Deixa eu botar mais para baixo aqui. 16 máquinas, correto? Funcionando simultaneamente, produziam em 8 horas diária, 8 horas por dia, 6 mil unidades. Então, 6 mil unidades. Certa peça. Por razões mercadológicas, jornada de trabalho diária foi reduzida para 6 horas. Então, agora eu tenho 6 horas por dia, correto? E a empresa passou a utilizar apenas 8 dessas mesmas máquinas. Aí ele pede o número de unidades, x unidades. Maravilha, maravilha, maravilha. Armei aqui a minha regra de 3. Show de bola? Então, se você está curtindo essa aula, já voadora no dedo, no like, no peito do like. Já dá o teu likezinho, que aí o YouTube vai entender que essa aula foi boa para você. E vai recomendar para mais pessoas que precisam. Está legal? Então, vamos lá. Ajudar o próximo nos faz muito bem. Agora, vamos lá. O que é o método do pergunta inverte? Você pergunta o que ele quer fazer. O método do pergunta inverte é o quê? Você pergunta o que ele quer fazer. Você vai perguntar para a questão o que ele quer fazer. Como? Você vai vir no enunciado. Toda vez que tiver um número, você vai perguntar se é isso que ele quer fazer. Entenda. Não é o que ele quer encontrar, e sim o que ele quer fazer. Em uma empresa, 16 máquinas. Família, ele quer fazer máquina? Não. Então, não é isso que ele quer fazer. Funcionando simultaneamente, produziam. Em oito horas de área, ele quer fazer oito horas de área? Não. Seis mil unidades de certa peça. Ele quer fazer seis mil unidades de certa peça? Quer. Opa! Encontrei o que ele quer fazer. Quando eu encontro o que ele quer fazer, eu marco aqui a coluna dele. Beleza? Esse é o pergunta. Método do pergunta inverte. Encontrei o que ele quer fazer, eu marco aqui a coluna do que ele quer fazer. Beleza? Pergunta já foi. Agora, o inverte. Galera, o que é o inverte? Você pergunta o que ele quer fazer, marca a coluninha do que ele quer fazer e inverte essa coluna. Ou seja, você marcou aqui essa, não marcou? Agora, você vai inverter a ordem só dessa coluna, tá bom? Então, vai ficar 16 máquinas, 8 máquinas, 8 horas por dia, 6 horas por dia. Inverte. X unidades, 6 mil unidades. Show de bola? Inverti. Maravilha! Agora que eu inverti, galera, é só resolver. Como? Você vai multiplicar os caras de cima, vai multiplicar os caras de baixo e vai igualar. Procure sempre deixar quem tem o X do primeiro lado. Então, vou deixar assim, 16 vezes 8 vezes X. Peguei essa conta. Igual, aí eu boto do outro lado, 8 vezes 6 vezes 6 mil. Maravilha! Show de bola, olha só. Geralmente dá samba aqui, tá bom, galera? Geralmente dá samba. 16 vezes 8 está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então, vai ficar 8 vezes 6 vezes 6 mil sobre 16 vezes 8. Maravilha! 8 com 8, vou simplificar. Ah, Renato, eu não gosto de simplificar. Passa a gostar. Tu não tem escolha. É para ganhar tempo, tá bom? Agora, vamos lá. Ah, mas Renato, mesmo assim, se eu não simplificar, fizer a conta enorme no final, o resultado é o mesmo? Tem que ser. Ah, e se não for? Você errou alguma coisa. Por quê? Sempre dá a mesma coisa, tá bom? X vai ser igual, ó. Quem sobrou em cima? 6 vezes 6 mil, que é 36 mil, divididos por 16. Agora, eu vou até aparecer aqui com vocês. 16. 36 mil, dividido por 16. Galera, o que eu vou te ensinar aqui, eu ensino para os meus alunos no grupo de 5%, e é muito poderoso, tá? Mas lá tem o passo a passo que eu vou te dar essa dica aqui. Galera, na hora que você for dividir, anota isso, para de fazer o que você está fazendo. Na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Vai dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Como assim? Olha só, a divisão aqui vai ser o 36. Você perde maior tempo pensando qual número vezes 16 vai dar 36 ou próximo dele, não é? Só que esse número já está na resposta. Olha aqui. Na letra A, qual é a primeira opção? 3. Na letra B, 2. Na letra C, 2. 2, 2. Ou seja, esse primeiro número aqui, está vendo o primeiro número ali? Esse primeiro número aqui, dessa divisão, só pode ser 2 ou 3. Fez sentido para você? Sim ou não? Coloca aí para mim. Coloca aí para mim, vai? Coloca aí. Se fez sentido para você, coloca aí para mim. Isso é muito poderoso e você vai ganhar muito. Mais muito. Vocês não têm noção da quantidade de tempo que vocês vão ganhar fazendo isso, tá? Joga aí. Fez, já botou? Sim. Fez sentido? Sim. Zian, sim. Hélio, sim. Vinícius, sim. Muito bom. E olha o tempo que você vai ganhar. Olha o tempo. Cadê a caneta? Não cai não, caneta. Aí olha o tempo. Vou sair, tá? Vou sair. Aqui vai dar 2. 2 vezes 16 é 32. Para 36 sobram 4. Vou descer o 0,40. Aí vou olhar para a resposta de novo. A letra A está fora. Já, porque começa em 3. Aí agora eu vou olhar para o segundo número. Olha o segundo número, família. O segundo número. 7, 5, 2 ou 0. Cara, ao invés de eu ficar perdendo anos da minha vida pensando qual número vezes 16 vai dar 40 ou próximo, eu sei que só pode ser 0, 2, 5 ou 7. 0 não vai ser. 2. Vamos ver o 2? 2 vezes 16, 32. Para 40, faltam 8. Acabou. Nem preciso mais continuar a questão. Por quê? A única que tem 2 e 2 é a letra D. Marco o V da vitória e essa conta dá 2.250. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma. Aqui é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da VUNESP nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu estou falando do líquido. Só para o ensino médio já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953. Mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 297 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas sete semanas. Eu te ensino a usar o cronograma, tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma, te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Então clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu!